Filho do Espírito Santo, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, Nossa Senhora de Fátima, São José Operário. Então, vamos agora para o próximo dos livros sapienciais. Estamos acabando, tá, o Antigo Testamento. Nós vimos o livro da Sabedoria, na semana passada, que é um livro dos deuterocanônicos. Quer dizer, daqueles sete livros que não tem na Bíblia dos nossos irmãos evangélicos, né? Tem só na nossa, no livro da Sabedoria. E um outro livro deuterocanônico, também está nesses sete, é este de hoje. O livro do Eclesiástico. Eclesiastes tem, né? Mas Eclesiástico, não. Eclesiástico não tem. É um livro grande, até, do Antigo Testamento. É o único livro do Antigo Testamento que ele diz, ele é assinado pelo próprio autor. Então, ele é escrito por um tal de Jesus, bem Sirac, né? Filho de Sirac. Então, Jesus, filho de Sirac. E ele foi traduzido, então ele é filho de um rabino, lá do século I antes de Cristo. Mais ou menos cem anos antes de Cristo. Então, ele é filho de um mestre da lei. E ele foi traduzido pelo neto dele para o grego. E no comecinho da nossa Bíblia tem lá a nota, o prólogo da tradução do neto. Fala, olha, eu traduzi a obra do meu avô e tal, tal, tal. E no final da obra ele é assinado. Então, é um dos poucos livros que a gente sabe realmente quem é o autor mesmo. Porque ele mesmo fala, sou eu, né? Eu assino aqui e tal. Então, do Antigo Testamento. Do Novo Testamento tem vários livros que são assinados. Então, assim, tem Paulo, várias cartas de São Paulo, tudo. Mas esse daqui do Antigo Testamento, se não me engano, é o único que é assinado pelo próprio autor. Ele é chamado de Eclesiástico ou também chamado de Sirácida. Sirácida, porque é de Jesus, filho de Sirac. Sirac é o Rabino. Então, algumas Bíblias vai estar escrito como Sirácida. Em outros, vai estar escrito como Eclesiástico. Eclesiástico, porque é o livro da igreja, da eclésia. E ele era muito usado na catequese primitiva dos primeiros cristãos. Nos primeiros séculos, então, era um livro que era usado ali como instrução, como livro de catequese mesmo, porque tem muitas instruções ali morais de como viver uma vida segundo Deus. Então, era um livro muito utilizado e por isso que ele foi chamado de Eclesiástico. Que era o livro que você tinha que ler para entrar na igreja, para ser batizado como catecúmeno. Então, tá bom. Então, este é o livro do Eclesiástico. E a gente vai ver alguns trechos dele. Vamos abrir no começo. Ele é um livro que tem um estilo meio... Ele é um livro sapiencial. Ele fala muito de sabedoria. Ele tem muitos conselhos práticos para diversas situações da vida, diversas coisas. Eu gosto muito. Para mim, este é um dos livros que eu mais gosto do Antigo Testamento. Eu acho ele bem prático. Ele fala, dá muitos conselhos que têm muito bom senso. Então, eu acho que é bem legal. Ele, os provérbios, para quem, às vezes, quer ter esse bom senso e tudo, ele é muito bom. Eu acho ele bem interessante. Eu gosto bastante do livro do Eclesiástico. Se alguém quer ler um livro do Antigo Testamento, não sabe, mas qual livro lê? Tem uns que são mais difíceis, outros são menos. E este eu acho que é um livro bem legal para as pessoas lerem do Antigo Testamento, bem como os provérbios. Ele tem um estilo um pouco parecido com os provérbios. Mas ele já é mais discursivo. Ele não tem só provérbios mesmo. Ele tem explicações. Então, ele é muito interessante, muito bom, para quem quer ter essa sabedoria prática da vida. Vamos ver o começo. Visto que a lei, os profetas e os outros escritores que se seguiram a eles, olha que interessante, a lei, os profetas e os outros escritores. Então, é a composição da Bíblia hebraica. Tem a lei, que é o Pentateuco, os cinco primeiros livros, atribuídos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a lei tinha os profetas, que a gente já viu, os profetas anteriores e posteriores. E aí, os escritos, que eram os escritos a mais da Bíblia hebraica que tinha. Por exemplo, os Salmos, Livro de Jó, Cântico dos Cânticos e outros escritos, provérbios. Os provérbios são parte dos escritos. Então, lei, profetas e escritos. Então, a gente vê que aqui no século I, antes de Cristo, já tinha essa estrutura de três coisas, de três partes das escrituras hebraicas. Então, visto que a lei, os profetas e outros escritores que se seguiram a eles deram-nos tantas e tão grandes lições, pelas quais convém louvar Israel por sua instrução e sua sabedoria. E como, além do mais, é um dever não apenas adquirir ciência pela leitura, mas, ainda uma vez instruído, colocar-se a serviço dos de fora. Então, olha que interessante. Não basta, simplesmente, a gente se tornar sábio. A gente também deve compartilhar a sabedoria com os outros. É aquilo que a gente encontrou. Então, aqui é a sabedoria, aquela sabedoria que vem de Deus, não só a sabedoria humana. Aquela que vem de Deus. Então, colocar-se a serviço dos de fora, por palavras e por escritos. Meu avô, Jesus. Então, esse é o nome dele. Ele está falando, meu avô, Jesus. Jesus, depois de dedicar-se intensamente à leitura da lei, dos profetas e dos outros livros dos antepassados, e depois de adquirir neles uma grande experiência, ele próprio sentiu a necessidade de escrever algo sobre a instrução e a sabedoria, a fim de que os que amam a instrução, submetendo-se a essas disciplinas, progridam muito mais no viver segundo a lei. Sois, portanto, convidados a ler, com benevolência e atenção, e a ser desindulgentes, onde, a despeito do esforço de interpretação, parecemos enfraquecer algumas das expressões. Olha que interessante. Ele está falando, ó, leia com atenção e tenha misericórdia se eu traduzir alguma coisa meio errada, aí que eu não consegui traduzir muito bem. Interessante, né? Parece um prefácio de um livro nosso, moderno. É que não tem a mesma força quando se traduz para uma outra língua, aquilo que é dito originalmente em hebraico. Não só este livro, mas a própria lei, os profetas e o resto dos livros. Tem grande diferença nos originais. Então, ele já está falando, ó, eu estou traduzindo para o grego. E não é a mesma coisa quando a gente lê uma coisa traduzida de quando a gente lê no original. Igual o filme, né? Quando você vê ali dublado, é uma coisa. Quando você entende a língua original e ouve na língua original, é muito melhor. Então, assim os livros também, e assim também as escrituras. Então, a escritura, ela é inspirada na sua língua original. E as traduções, elas tentam ser fiéis ao original. É o que é inspirado. Tem grande diferença nos originais. Ora, no 38º ano do falecido rei Evergetes, indo ao Egito e sendo-lhe contemporâneo, encontrei uma vida segundo a alta sabedoria. E eu julguei muito necessário dedicar cuidado e esforço para traduzir este livro. Dediquei muitas vigílias e ciência durante este período, a fim de levar a bom termo o trabalho e publicar o livro, para os que fora da pátria desejam instruir-se e reformar os costumes e viver conforme a lei. Então, olha que interessante. Ele está dizendo que ele está traduzindo para os judeus que moram no Egito, que falam grego, para que eles também possam viver a lei do Senhor longe da sua pátria. Então, a gente já vê aí muito do espírito dos livros sapienciais. É como que um judeu deve viver a lei de Deus, mesmo que, de repente, ele esteja longe do templo, dos sacrifícios, e mais ele consegue viver a lei de Deus também de maneira prática. Tá bom? Este foi o prefácio. Vamos ver. Este foi o prefácio. Vamos ver agora o começo do livro mesmo. Toda a sabedoria vem do Senhor. Ela está junto dEle, desde sempre. A areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar? A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem as poderá explorar? Antes de todas essas coisas, foi criada a sabedoria. E a inteligência prudente existe desde sempre. Olha que interessante. Então, aqui, ele está falando que toda a sabedoria verdadeira vem de Deus, está associada com Ele. E, por um lado, ela existe antes de todas as coisas. Ela estava junto dEle, existe antes de tudo. Então, de novo aí, um pequeno, uma sombra da doutrina da Santíssima Trindade. Então, Deus e a sua sabedoria, a sua inteligência. Lembrando que a sabedoria de Deus encarnada é a palavra de Deus feito carne em Jesus Cristo. A gente vai ver como que tem a ver. A gente vai ver até uma parte aqui, um trecho desse livro, que parece ter inspirado o prólogo de São João, no capítulo 1. Então, aqui a gente já vê, quando fala de Deus, distinto da sabedoria, mas a sabedoria unida a Ele, desde toda a eternidade, e que estava com Ele antes de Ele criar todas as coisas, nos faz pensar na Santíssima Trindade, numa outra pessoa, além do Pai, o Filho ou o Espírito Santo, a gente depende, alguns padres falam que é o Filho, alguns falam que é o Espírito Santo, aqui está aparecendo mais o Filho, porque está falando que é a inteligência, o Logos, a palavra. Então, aqui dá a impressão de ser o Filho. Vamos lá. Antes de todas essas coisas, foi criada a sabedoria, e a inteligência prudente existe desde sempre. Então, inteligência, Logos, a palavra, o sentido, parece ser o Filho. A quem foi revelada a raiz da sabedoria, seus recursos, quem os conhece, só um é sábio, sumamente terrível, quando se assenta em seu trono, é o Senhor. Ele a criou, a viu e a enumerou, e a difundiu em todas as suas obras, em toda a carne, segundo sua generosidade, e a doou aos que o amam. Então, interessante. Deus criou todas as coisas com a sua sabedoria, e mais ainda, Ele escreveu nelas a sua sabedoria. E é por isso que a gente pode conhecer as coisas, por isso que as coisas têm uma certa ordem, um sentido. A gente pode até estudar. Por exemplo, a gente estuda que o sol se levanta e se põe sempre no mesmo horário. A gente pode ver. Então, o dia tem 23 horas, 56 minutos, mais ou menos, 24 horas. Então, por quê? Porque tem uma sabedoria, né? Não é anárquico, não é aleatório. O sol sobe e desce sempre com o mesmo ritmo. Tem uma sabedoria nisso, né? Tem algo escrito no ritmo, nos ritmos da natureza, no próprio ritmo, na própria forma de ser, dos seres vivos, dos seres incriados, dos climas. Tudo tem a sabedoria de Deus. E é por isso que a gente pode estudar tudo e também chegar a um conhecimento coerente sobre tudo. Essa é que é a verdade. Porque se as coisas fazem algum sentido, até para o nosso estudo, é porque existe nelas uma lei. Uma lei que a gente pode descobrir. E se existe nelas uma lei, é porque alguém escreveu uma lei nelas. As coisas não adquirem uma lei do nada. As coisas têm uma lei porque alguém as fez segundo uma certa ordem, uma certa lei. Então, por isso que Deus escreveu essa sabedoria em todas as coisas. Inclusive, no ser humano. E ele doa àqueles que a desejam, que a pedem com humildade. Então, vamos continuar. Toda sabedoria vem do Senhor. E versículo 20. A raiz da sabedoria é temer ao Senhor. E os seus ramos são uma vida longa. Interessante. De novo, o início da sabedoria, a raiz é o temor do Senhor. Mais de uma vez, a gente ouviu falar disso daqui. É o temor no sentido de ter medo? Não. É um temor que você pode aprender. Vinde, aprendei o temor do Senhor. Eu vou ensinar. O medo, você não precisa ensinar ninguém a ter medo. As pessoas já têm. Se você grita com alguém, a pessoa já fica com medo. Não é isso? De trovão, a pessoa já fica com medo instintivamente. Quando alguém vê alguém mais forte, você foge de medo. Então, assim, isso é o medo instintivo. Mas o temor do Senhor, os salmos dizem que ele pode ser ensinado. Vinde, eu vou ensinar-vos o temor do Senhor. Então, não é o temor só do medo. O medo é só o primeiro passo, o passo mínimo. Mas não é bem o medo. É o temor que pode ser aprendido. Esse temor do Senhor é fundamentalmente se reconhecer na presença dEle e diante do olhar dEle. Quer dizer, eu estou diante do Senhor. Eu estou na presença dEle. Agora, Ele me olha e Ele me vê. Eu estou diante dEle. Esse é o temor. Você fica assim, nossa, Ele está aqui. Quer dizer, eu estou diante dEle. A minha vida, eu devo a Ele. Tudo que eu tenho, sou, está diante dEle. Ele enxerga, eu sou transparente para Ele. Isso é se reconhecer no temor. E claro, já que eu estou diante dEle, eu vou agir de acordo. Vou agir de acordo. Estou diante do Senhor. Ele me olha e observa. Então, eu vou agir de acordo com alguém que está sendo sempre diante da presença dEle. Que nunca está transparente ao seu olhar. Que nunca está fora do seu olhar. Então, esse é o verdadeiro temor. É o se reconhecer diante dos olhos da presença do Senhor. Então, assim, é até esse tremor interior que a gente pensa. Nossa, o Senhor me olha. Eu estou aqui. Ele me vê neste momento. Ele me ouve. Então, esse é o temor. Vamos lá para o versículo 22. Então, a necessidade de ter paciência. Nesse caminho da sabedoria. No caminho do discípulo, do temor do Senhor, é necessário ter paciência. Quem age por ímpeto faz mal. Faz mal a si mesmo. Faz mal aos outros. Leva à ruína. Está aqui escrito. Então, é uma coisa que a gente sempre deve ter. É essa paciência. Aprender essa paciência. Isso é parte do ser sábio. E essa paciência inclui o fato de que nem sempre a gente vai compreender tudo. A gente quer a sabedoria, mas certas coisas vão ser sempre mistério e a gente vai ter que ter paciência. Talvez certas coisas a gente só vai descobrir daqui a muitos anos o porquê. Ou até só depois da morte que a gente vai saber. Então, é verdade. Quando a gente vê a Deus face a face. Então, tem certos mistérios que a gente nunca vai descobrir totalmente nesta vida. A gente vai descobrir, talvez, depois que nós vemos a Deus face a face na morte. Então, é necessário não desesperar quando a gente não compreender certas coisas. É necessário ter paciência. Paciência é necessária para a sabedoria. Nos tesouros da sabedoria estão as máximas da ciência. Mas, para o pecador, a religião é execrável. Deseja essa sabedoria? Guarda os mandamentos e o Senhor dar-te-á em profusão. Então, para ter sabedoria, é necessário seguir os mandamentos. Não existe sabedoria se a gente não segue os mandamentos. Se a gente foge dos mandamentos de Deus, se a gente faz outra coisa, a gente até pode parecer inteligente. Mas, não é sábio. Não encontrou a verdadeira sabedoria. A gente está sendo, na verdade, enganado. E, aqui não fala. Mas, estamos sendo enganados pelo demônio mesmo. No fundo, é isso mesmo. A gente acha que está sendo muito esperto, mas não está sendo nada esperto. A gente acha que deveria ser sábio, mas, na verdade, não é. Sábio é quem pratica os mandamentos. Se uma certa sabedoria que a gente está adquirindo está nos levando a não praticar os mandamentos, nós estamos, redondamente, enganados. Erramos o caminho. Se estamos estudando, se estamos vendo alguma coisa, e essa alguma coisa está nos levando para longe dos mandamentos do Senhor, algo está errado. Porque é o Senhor que criou todas as coisas. Então, alguma coisa não está bem. O mesmo Senhor que nos deu os mandamentos, é o Senhor que nos deu a sabedoria em todas as coisas. Então, quanto mais a gente cresce em sabedoria, mais a gente deve praticar os mandamentos. E quanto mais a gente pratica os mandamentos, mais também a sabedoria de Deus vai ficando, vai fazendo sentido para a gente. E se a gente não vive os mandamentos, a sabedoria de Deus vai se tornando obscura. A gente não compreende. Isso acontece, às vezes, com as pessoas que começam a ter dúvidas de fé. Todo mundo pode ter dúvidas de fé e dificuldade. Mas se a pessoa vive uma vida muito longe de Deus, é muito difícil ela realmente conseguir perseverar nos grandes mistérios da fé. Porque aquilo vai ficando cada vez mais obscuro, vai fazendo cada vez menos sentido. Vir na missa, o sacramento da Eucaristia, quer dizer, tudo. A presença de Deus na oração, será que Ele ouve mesmo? Não ouve? Será que Deus está comigo no sofrimento? Não está? Claro, se a gente vive uma vida longe de Deus, essas coisas vão ficando obscuras, a gente não compreende bem. E aos poucos a gente pode até duvidar, cada vez mais. Claro, nem sempre a dúvida é porque a gente não segue os mandamentos. Todo mundo pode ter dúvida. Mas uma das razões da dúvida pode ser essa. Às vezes pode ser isso. Então, uma pessoa que vive fora dos mandamentos de Deus, não surpreende que ela comece a questionar e a ter dúvidas em relação a coisas da sabedoria de Deus. Porque para a gente enxergar com os olhos de Deus, a gente precisa agir como Ele age. Essa que é a grande verdade. Se a gente não age como Ele age, as coisas que Ele faz, fazem cada vez menos sentido na nossa vida. Então, isso. Porque, vamos lá. Isso aqui nos lembra um pouco aquela frase que Jesus fala. O que foi dito no silêncio ali, do teu quarto, vai ser repetido nos telhados. Ele fala isso. Que no final, todos ficarão sabendo de tudo. Então, aqui Ele está dizendo isso. Olha, não adianta ser hipócrita diante de Deus. Porque Deus vê tudo e no final, tudo vai ficar às claras para todos. Parece um pouco isso que Jesus fala. O que foi dito ali no Cuxicho, um dia vai ser proclamado nos telhados. Então, parece que Jesus conhece pelo menos algumas coisas daqui. Quando Ele fala. Vamos lá. Agora para o capítulo 2. Esse aqui é duro, mas está aqui a palavra de Deus. Filho, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Já falou. Se fores servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Então, Ele não engana. Endireita teu coração e ser constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Então, a gente não pode se apavorar. Quem for seguir ao Senhor, diz São Paulo. Todos aqueles que se propõem a vida reta serão perseguidos. Então, vai encontrar dificuldade na vida mesmo. A gente não deve ficar impressionado. Vai vir. Une-te a Ele. E não te separes, a fim de seres exaltados no último dia. Então, como fazer? Ficar unido a Ele. Ficar unido a Ele. Tudo o que te acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes de tua pobre condição, se paciente. Pois o ouro se prova no fogo. E os efeitos no cadinho da humilhação. E os eleitos no cadinho da humilhação. Confia no Senhor. Ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Vós que temeis ao Senhor, contai com sua misericórdia. Não vos afasteis para não caírdes. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele. E a recompensa não vos faltará. Vós que temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia. Ele falou alegria eterna. Ele falou alegria nessa terra. Alegria no céu. Nessa terra pode ser, que às vezes vai ter algumas alegrias, e às vezes não. Às vezes vai ter perseguições. Mas na eternidade sim. Considerai as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Ou quem perseverou no seu temor e foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Então isso é forte. Ele está falando, olha, lê, vê as gerações anteriores, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos os juízes. Quem confiou no Senhor e foi decepcionado? Ninguém. Ninguém. Então a gente pode olhar na Bíblia. Quem que confiou no Senhor e foi decepcionado? A resposta é ninguém. Ninguém. Só que a gente tem que confiar até na aprovação. Isso é difícil, né? É uma graça que a gente tem que pedir. Mas ele está dizendo aqui. Porque o Senhor é compassivo e misericordioso. Perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Ai dos corações covardes e das mãos fracas e do pecador que segue dois caminhos. Ai do coração fraco, pois não acredita, por isso não será protegido. Ai de vós que perdestes a paciência, que fareis quando o Senhor vos visitar? Os que temem o Senhor não desobedecem as suas palavras. Os que o amam observam seus caminhos. Os que temem ao Senhor procuram o seu beneplácito. Os que o amam saciam-se com a lei. Os que temem ao Senhor preparam seus corações e diante deles se humilham. Caiamos nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Pois tal como é sua grandeza, assim é a sua misericórdia. Isso aqui parece um pouco aquilo que Davi falou. Quando Davi não confiou no Senhor e depois veio aquela praga e assolou o povo. E ai o profeta falou, escolhe três coisas. Ou você vai perder a guerra e vai ser conquistado pelos seus inimigos. Ou então vai acontecer, vai faltar chuva, vai ter um desastre climático. Ou então o Senhor vai mandar uma praga sobre o povo. E ai Davi fala isso, é melhor cair na mão do Senhor do que nas mãos dos nossos inimigos. Então eu prefiro a praga que está nas mãos dele e que ele pode tirar a hora que ele quiser. E de fato é isso. Então caiamos nas mãos do Senhor e não nas dos homens. Então é isso. Então vamos lá então. Capítulo 3. Ai começa já os conselhos práticos. Então o primeiro ele começa falando da sabedoria, a necessidade dos mandamentos, da paciência para receber essa sabedoria do Senhor. Da perseverança na aprovação. É necessário perseverar mesmo na aprovação. E esperar tudo do Senhor. E agora a vida de família. Filhos, escutai-me. Sou vosso pai. E fazei o que vos digo para ser de salvos. Pois o Senhor glorifica o pai nos filhos. E fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai, obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem a junta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos. E no dia da sua oração será atendido. Então olha só. Ele está falando. Quem honra o pai, de algum modo vai encontrar alegria nos filhos. Porque também os filhos vão saber perdoar as suas dificuldades. Se você sabe perdoar o seu pai das falhas dele, os seus filhos também vão saber te perdoar das suas falhas. Interessante isso. Então é necessário. Às vezes a gente tem tanta dificuldade com os pais. Lembrar que um dia talvez você seja pai e mãe. E você também quer que os seus filhos te perdoem das suas dificuldades. Então quem perdoa o pai, também os filhos vão ter misericórdia e perdoar você. Nas suas limitações. O que honra a mãe é como quem a junta um tesouro. Já vi. Aquele que honra o pai viverá muito e o que obedece o Senhor alegrará a sua mãe. Então ele já está dando bênçãos e alegrias nesta vida para quem honra pai e mãe. São Paulo fala isso também na sua carta. Ele servirá a seus pais como ao Senhor. Então quem serve aos pais, no fundo, está servindo ao próprio Deus. Claro, Deus é perfeito. Os pais não são. Mas de algum modo a gente aprende a amar a Deus que é pai. Amando os nossos pais aqui da terra. Então é isso que acontece. Em atos e palavras respeita teu pai. Afim de que venha sobre ti a sua bênção. Porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos. Mas a maldição da mãe desenraíza os alicerces. Então olha só. O poder da bênção do pai. A gente esquece. Às vezes o homem não reza. Às vezes quem reza é a mulher. Mas está aqui. O poder da bênção do pai. É necessário. Então os homens têm que rezar. Têm que dar bênção. Dar bênção aos filhos. E a mãe também não pode amaldiçoar os filhos não. Está vendo? Porque a mãe tem que abençoar os filhos. Porque os filhos recebem bens. Quando o pai e a mãe abençoam. Não te glorisco a desonra do seu pai. Porque não é nenhuma glória para ti a desonra do pai. Então rir da desgraça do pai não é nenhuma honra para o filho. Pois a glória do homem está na honra do seu pai. E é infâmia para os filhos a má reputação da mãe. Filho, cuida de teu pai na velhice. Não o desgostes em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, sendo urgente com ele. Não o menosprezes. Tu que estás em pleno vigor. Pois uma caridade feita a um pai não será esquecida. E no lugar dos teus pecados ela valerá como reparação. Então fazer caridade ao pai vale como reparação dos pecados. No dia de tua aprovação, o Senhor lembrar-se-á de ti, como a geada ao sol. Assim os teus pecados serão dissolvidos. É como um blasfemador aquele que despreza o pai. E um amaldiçoado pelo Senhor, aquele que irrita a sua mãe. Então, forte, né? Honrar pai e mãe. É o mandamento lá de Moisés, né? Que ele pede. Então, necessário. A vida de família. Filho, conduze teus negócios com doçura e serás amado mais do que um homem generoso. Quando fores importante, quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares graça diante do Senhor. Pois grande é a potência do Senhor. Irias, ele é glorificado, mas ele é glorificado pelos humildes. Então, o Senhor é grande, mas quem glorifica o Senhor são aqueles que são humildes. Não procures o que é muito difícil para ti. Não investigues o que vai além das tuas forças. Aplica-te àquilo que te é acessível. E não te ocupe de coisas misteriosas. Então, interessante. Ele está falando, olha, faz o que está ao seu alcance aqui agora. Às vezes a gente fica ali pensando em coisas ali longe. Ah, mas e se isso, e se aquilo e tal? Não. Agora. O que está na tua frente agora? Decide com o que está à tua frente agora. Quais são os meios que você tem? O que o Senhor está te pedindo agora? Não coisas longe, distantes e conjecturas esquisitas. Então, seja bem concreto. Não te aflijas com aquilo que te ultrapassa, pois foi mostrado a ti mais do que o homem pode compreender. Porque o seu preconceito extraviou a muitos e as más suposições desviaram os seus pensamentos. Então, ser humilde. Fazer aquilo que está à sua frente. Ser fiel no pouco que o Senhor coloca na nossa mão agora, hoje. Não em coisas distantes e ficar imaginando coisas que estão fora do nosso alcance. Um coração obstinado terá mau fim. O que ama o perigo, nele cairá. Então, se você fica ali sempre andando perto do perigo, vai cair nele. É isso que está dizendo. Isso vale para as coisas aqui da terra e vale também para os perigos espirituais. Um coração obstinado acumula sofrimentos. O pecador acrescenta pecado a pecado. Para a desgraça do orgulhoso não existe remédio, porque a árvore da perversidade enraizou-se nele. Então, o orgulho é o pecado, porque o único remédio é se Deus nos faz ficar humildes de novo. Às vezes, nos humilhando. É o único jeito. Então, assim, não tem remédio para o orgulhoso obstinado. O coração prudente medita a parábola. Um ouvido que o escute é o desejo do sábio. Então, tá. A água apaga a chama. A esmola espia os pecados. Então, interessante. Assim como a água apaga o fogo, ajudar quem é pobre apaga os pecados. Então, tá aqui. Quem retribui com favores, pensa no futuro. No dia de sua queda, encontrará apoio. Então, ele tá dizendo. A gente tem que ajudar quem necessita. Já tá falando direto aqui. Vamos lá. Filho. Capítulo 4. Não recusas ao pobre o seu sustento. Não desvios teus olhos do miserável. Não faça sofrer aquele que tem fome. Não irrites o homem na sua indigência. Não agites mais um coração desesperado. Não recuses teu dom ao necessitado. Não rejeites o pedinte oprimido. Não desvios o teu rosto do pobre. Do que te pede, não desvios teu olhar. Não desmotivo para te amaldiçoar. Pois, amaldiçoando-te em sua amargura, o seu Criador atenderá o seu clamor. Então, ele tá falando. Olha só. Se você deixar de ajudar alguém é pobre. Ele te amaldiçoar, o Criador vai ouvir o pobre. Então, assim, é forte, né? Mas, claro, assim, sempre você com aquele discernimento, né? De como, né? O quanto eu posso ajudar. Se eu tenho aqui. Se isso realmente vai ajudar. Se não vai ajudar, né? Qual que é a melhor forma de ajudar? Então, mais? Não, depende, né? Se você tá vivendo uma vida segundo a graça de Deus, não. Quem vive a vida na graça, não pega a maldição. Mas se a gente vive a vida no pecado, aí sim, né? Aí eu tá as portas abertas pro diabo, né? Mas quem vive a vida na graça, não pega, não. Não precisa ter medo, né? Então, vamos lá. Faça com que a comunidade te ame, diante de um grande abaixo da tua cabeça. Inclina teu ouvido ao pobre e responde-lhe a saudação com afabilidade. Então, tá bom, né? Então, é isso. Vamos para o versículo 20. É isso. O versículo 20. Então, nem toda vergonha é ruim, né? Tem vergonha que é bom. A gente precisa ter vergonha de fazer coisa errada, né? Então, não é toda vergonha que é ruim. É bom a gente ter vergonha de fazer coisa errada. E, por outro lado, tem certas coisas que a gente não deve ter vergonha. Tem hora que a gente tem que ser nós mesmos, né? Então, algumas vergonhas são boas, outras são ruins. Ele fala isso, né? Então, vamos lá. Não sejas muito severo contigo mesmo, nem te envergonhas da tua queda. Então, não ficar ali desesperado. Caiu? Não fica assim, nossa, mas que absurdo, caí, que desespero. Não. Caí mesmo, né? Sou de barro, né? Vou pedir perdão e vou levantar. Então, não se desesperar na queda. Não retenhas a palavra quando ela pode salvar. Não ocultes a tua sabedoria. Então, olha só. Tem hora que a gente não pode ter vergonha, né? Tem hora que as pessoas precisam da nossa palavra pra poder falar, né? Então, tem hora que a gente precisa falar, né? Não retenhas a tua palavra quando ela pode salvar. Então, por exemplo, se alguém é padre, mas é extremamente envergonhado pra fazer uma homilia, né? Tá errado, né? Quer dizer assim, as pessoas precisam da palavra de Deus, né? Ele tem que falar, né? É parte do seu ofício. A mesma coisa o pai e a mãe, né? Quando o pai e a mãe vão educar o filho, né? Falaram, olha filho, isso aqui não tá certo, né? Isso aqui não é bom. Isso aqui não vai te fazer bem. Isso aqui não é a segunda lei de Deus, né? A gente não pode ter vergonha, né? Tem que falar, né? Então, assim, porque é uma palavra de sabedoria que edifica os outros. Por outro lado, em certos momentos a gente tem que ter vergonha, né? Então, a gente tem que fugir, tá? Então, vamos lá. Porque é pelo discurso que se conhece a sabedoria e pela palavra a instrução. Então, ele tá falando aqui também. Não retenhas a tua palavra quando ela pode salvar. Não ocultes a tua sabedoria. Então, isso é um bom conselho, né? Quando que eu devo corrigir uma pessoa, falar pra ela? Quando eu estiver pensando, falar, olha, vai ajudar ela eu falar isso. Ela tá precisando que eu fale, né? Então, talvez eu deva falar. Mas eu vou encontrar a ocasião de falar. Qual que é o melhor momento? Quando que ela vai me escutar? Não vai estar irritado, né? Então, assim, aí vou... Mas talvez eu deva falar. Geralmente é quando a gente não quer falar, né? Geralmente é quando a gente não tá com muita vontade de falar, então... Mas isso é uma ocasião. Se aquela pessoa precisa que eu fale, então eu vou procurar, talvez falar em particular. Ou vou procurar alguém que talvez ela escute, né? Olha, fala com ela tal coisa aqui, né? Então, quando é necessário que se fale, aí eu devo falar. E quando eu tô me sentindo eu, né? Ofendido. Ah, não. Mas eu vou falar porque eu tô irritado, porque eu tô nervoso. Então, não. Então, melhor esperar, né? Melhor esperar pra calmar. E depois falar quando você sente que aquela pessoa precisa daquele conselho, né? Não te subestimas a um insensato. Não sejas parcial em favor do poderoso. Até a morte, luta pela verdade e o Senhor combaterá por ti. Então, ser autêntico, verdadeiro nas palavras, né? Não ter vergonha da verdade. Não sejas atrevido com a tua língua, preguiçoso e indolente nos teus atos. Não seja como um leão em tua casa e um covarde com os teus domésticos. Que a tua mão não seja aberta para receber e fechada para retribuir. Então, é isso, né? Então, a gente não pode ser só a mão só pra receber e fechada pra retribuir para os outros, tá? Então, são conselhos que ele vai dando pra gente, tá? Riqueza e presunção. Vamos lá, capítulo 5. Não confies em tuas riquezas e não digas, sou autossuficiente. Não sigas teu desejo nem tua força indo atrás das paixões do coração. Então, ele tá dizendo duas coisas aqui. Uma, que a gente não pode colocar nossa esperança nos bens materiais. Tá bem? Falando bem claro, né? Igual aquela parábola de Jesus que ele fala daquele homem que deu uma grande colheita e aí guardou tudo ali dentro do seu celeiro e falou, agora descansa, né? Fica tranquilo que você tem muitos anos. E naquela mesma noite o Senhor pediu contas da vida dele. Então, parece vida aqui, né? Essa inspiração de Jesus. Mas, além disso, ele fala o seguinte. Não sigas teu desejo nem tua força indo atrás das paixões do coração. Então, tem certas coisas do coração que as pessoas têm que resistir. Nem tudo que o coração pede é bom, né? É certo. Tem coisas que a gente deve resistir. Não digas quem dominará sobre mim, porque o Senhor que pune, te punirá. Não digas pequei, o que me aconteceu, porque o Senhor é paciente. Então, ele tá dizendo as duas coisas. Nenhum nem outro, né? Nem se desesperar com o pecado. Nossa, pequei, né? O que aconteceu? Calma. O Senhor é paciente, né? Recorre à misericórdia dele. Não se desesperar no pecado. E, por outro lado, não se entregar às paixões. Nenhum nem outro, né? Isso significa o seguinte. Não ser presunçoso. Não dizer, olha, posso fazer tudo à vontade que o Senhor perdoa. Não. Não é assim, né? Não sigas as paixões. Por outro lado, não se desespere, né? Pecou? Caiu? Nossa, o que me aconteceu? Tudo bem. O Senhor é paciente, né? Não sejas tão seguro do perdão para acumular pecado sobre pecado. Então, não é isso. Não seja tão seguro, ah, de que Deus é bom, Deus é bom, eu posso pecar à vontade. De jeito nenhum. Tá dizendo aqui. Não digas, sua misericórdia é grande para perdoar meus inúmeros pecados. Porque há nele misericórdia e cólera. E sua ira pousará sobre os pecadores. Então, são as duas coisas, né? Deus é misericordioso e é justo. Não é só um, nem só outro. Inclusive, as duas coisas são uma coisa só em Deus, né? A misericórdia de Deus é a sua justiça e a sua justiça é a misericórdia. Então, a gente não pode dizer que eu posso pecar à vontade e que Deus vai me perdoar. Não. Isso não. Mas, sempre que eu cair, né? Eu sei que o Senhor é paciente e se eu estiver sincero, eu sempre posso pedir perdão para ele. Então, nenhum nem outro, né? São sempre as duas coisas, né? Então, fugir das ocasiões de pecado e, por outro lado, se cair, não se desesperar. Não demores a voltar para o Senhor e não adiz de um dia para o outro, porque, de repente, a cólera do Senhor virá. No dia do castigo perecerás. Não confie nas riquezas injustas, porque não te servirão de nada no dia da desgraça. Então, é isso, né? Então, ele está dizendo aqui bem claro. Acho que já não tem muito mais o que dizer. Não joelhes a todos os ventos, nem te metas por qualquer trilha. Assim faz o pecador de palavra dúplice. Ser firme em teu sentimento e seja uma a tua palavra. Ser pronto para escutar, mas lento para dizer a resposta. Então, interessante, né? Então, ser bom para escutar, mas esperar para responder. Se sabes algo, responde o teu próximo. Se não, põe a tua mão sobre a boca. Então, se a gente não sabe, não fale. Honra e confusão acompanham o loquaz. E a língua do homem é a sua ruína. Então, quem fala demais tem ruína. Não faças, te faças te chamar de caluniador. Não armes uma emboscada com a tua língua. Porque, se para o ladrão existe vergonha, para o fingido existe sentença pior. Evita as faltas, tanto nas grandes como nas pequenas coisas. E de amigo não te tornes inimigo. Então, é isso, né? Cuidar da língua. Vamos ver um pouquinho sobre a amizade, sobre os amigos. Capítulo 6, versículo 5. Uma boca amena multiplica os amigos. Uma língua afável multiplica a afabilidade. Então, quem é gente boa, quem é afável, quem é delicado nos gestos, nas palavras, encontra amigos. E quem é grosso, quem é sem educação, não encontra. Então, está aqui, está falando bem claramente. Sejam numerosas as tuas relações, mas os teus conselheiros, um entre mil. Então, olha que interessante. Se dê bem com todo mundo. Seja bom com todo mundo. Mas em quem você confia? Poucos. Confie em poucos. Não confie em todos, não seja tonto. Se queres um amigo, adquire-o pela prova. Não te apresses em confiar nele, porque há amigo de ocasião. Ele não será fiel no dia da tribulação. Então, amigo de verdade é fiel no dia da tribulação. Há amigo que se torna inimigo e que revelará querelas para a tua vergonha. Então, que vai revelar os seus segredos, né? E aí vai ser ruim. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não será fiel no dia da tribulação. Na tua prosperidade é como se fosse outro tu, falando livremente a teus servos. Se és humilhado, estará contra ti e se esconderá da tua presença. Então, aquele que é amigo só quando está tudo bem, né? Quando as coisas vão mal, ele, ó, some. Afasta-te dos teus inimigos e acautela-te contra os teus amigos. Um amigo fiel é um poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. Bonito, né? Então, quem encontrou um amigo fiel, encontrou um tesouro. Então, é bom ter amigos. É uma coisa boa, uma coisa para pedir para Deus. A gente ser amigo dos outros e ter amigos. Mas lembrar de não sair confiando em qualquer um, do nada, né? Poucos são os que a gente pode confiar. Um amigo fiel não tem preço. É imponderável o seu valor. Um amigo fiel é um bálsamo vital. E os que temem o Senhor, o encontrarão. Então, quem teme o Senhor, encontrará amigos. Então, pede ao Senhor. Teme a ele que encontrará amigos. Aquele que teme ao Senhor, faz amigos verdadeiros. Pois, tal como ele é, assim é seu amigo. Então, se você é uma pessoa boa, você vai encontrar pessoas boas. Se você é uma pessoa dissimulada, você vai encontrar pessoas dissimuladas também. Então, é isso que acontece, tá? Vamos lá. Falamos dos amigos. Vamos para o capítulo 8. Então, vocês veem que tem vários conselhos, né? É bem sapiencial, né? Parece um pouco os provérbios, mas os provérbios são mais curtinhos, né? Esses são conselhos mais, assim, explicativos, né? De virtudes, acho bem legal, né? Vamos lá. Capítulo 8. Não lutes com um grande, para não caíres nas suas mãos. Não contendas com um rico, para que não oponha a ti o seu peso. Porque o ouro perdeu a muitos e seduziu o coração dos reis. Então, ele está falando, olha, cuidado com quem é rico e poderoso. Porque ele pode, ó, comprar os outros, né? Então, não sai comprando briga com qualquer um. Seja inteligente, né? Então, não sai, assim, arrumando briga com qualquer pessoa, né? Tem gente que é mais poderoso, mais inteligente que a gente, né? Não discutas com o falador. Não montões lenha ao fogo. Então, toda uma pessoa que fica falando demais, né? E que não aceita, né? Não fica ali. Quanto mais você falar, mais você vai dar lenha para aquela pessoa falar. Então, às vezes, uma frase curta, basta. Não brinques com o mal educado, para que os teus antepassados não sejam desonrados. Não desprezes o homem que abandonou o pecado. Lembra-te de que todos somos culpáveis. Então, não despreze o pecador, né? Então, você olha alguém que pecou e não olha para ele e fala, olha ali que pecador, né? Quer dizer, todos nós somos pecadores, de algum modo, né? Não desprezes o homem em sua velhice, porque muitos de nós envelheceremos. Então, um dia nós vamos ser velhos, né? Não te alegres com uma morte. Lembra-te que todos morrerão. Então, nunca se alegrar com a tragédia, né? Um dia pode ser nós, né? Não desprezes o discurso dos sábios. Volta sempre às suas sentenças, pois é deles que aprenderás a disciplina e a arte de servir os poderosos. Não te afaste do discurso dos anciãos, porque eles mesmos aprenderam de seus pais. E é deles que aprenderás o entendimento para respondê-los no tempo oportuno. Então, ser humilde, né? Aprender de quem já sabe, de quem já teve experiência. Tanto experiência na vida, quanto experiência na vida espiritual, né? Quanto dos santos, né? Que são aqueles que nos precederam no caminho da fé. Então, a gente tem que ser humilde e aprender de quem já tem experiência, tanto para as coisas práticas da vida, perguntar para quem sabe, quanto também das coisas da vida espiritual. Perguntar para quem sabe, os santos, né? Quem sabe interpretar o evangelho, viver o evangelho? Os santos, né? Então, a gente pode perguntar para eles, né? E ver na vida deles como agir também. Então, tanto a tradição, a experiência nas coisas humanas, quanto a experiência nas coisas sobrenaturais. Então, não fica incentivando o pecado do pecador, né? Porque você vai ser queimado junto. Não te exaltes na presença de um violento, para que não seja armada uma emboscada à tua boca. Então, cuidado. Se a pessoa é violenta, né? Cuidado com o que você vai falar para perto dela, né? Porque a pessoa vai bater em você, né? Não emprestes a um homem mais forte que tu. Se emprestaste, considere-o como perdido. Está dizendo, você vai emprestar para alguém que talvez não vai te devolver, né? É diferente de Jesus, né? Jesus fala, olha, empresta para quem você não espera receber de volta, né? Então, ele está falando aqui de uma sabedoria de vida humana, né? E Jesus fala da sabedoria da caridade, né? Daquela caridade que dá sem interesse, né? Claro que a gente precisa das duas coisas, né? Tanto da caridade, quanto também precisa de ter essa inteligência de saber como ajudar e o quanto a gente pode ajudar. Não litigues contra um juiz, porque decidirão a favor dele, né? Então, a gente sabe disso. Até nos juízes do Supremo aí a gente vê, né? Não adianta você ir contra eles, porque juiz é juiz, né? Eles mandam. Então, não seja tonto, né? Não caminhes pela estrada como um aventureiro, para não agravares teus males, porque ele agirá segundo a sua vontade, e te perderás com ele por causa da sua loucura. Não disputes com o violento, não andes com ele pelo deserto, pois a seus olhos o sangue é como nada, e lá onde não há socorro, ele te matará. Não confidencies com o ingênuo. Então, não conta suas coisas a uma pessoa ingênua, pois ele não é capaz de guardar uma só palavra. Então, tem gente que é ingênua, que não sabe guardar segredo, então não conta segredo para ela. Diante de um estranho, não faças nada que deva ficar oculto, porque não sabes o que ele divulgará. Então, se você está diante de uma pessoa que você não conhece, né? Não faça... cuidado, né? Porque você não sabe se ele vai guardar segredo ou não. Não abras teu coração a quem quer que seja, e não pretendas obter suas boas graças. Então, seja discreto, né? Então, é isso. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Bom, ele fala aqui das mulheres, né? Vale também isso para um homem, mas também vale dos homens para as mulheres, né? Não tenha ciúme da tua amada esposa, para não ensinares o mal contra ti. Então, não é bom um relacionamento, um casal, alguém que tenha um ciúme doentio, um do outro. Isso não faz bem para ninguém, isso destrói o relacionamento. Não te entregues a uma mulher para que ela não usurpe da tua autoridade. Não vás ao encontro de uma cortesã, para que não caia nas suas redes. Então, uma prostituta, né? Uma mulher que não presta. Então, se você vai lá atrás dela, você vai se encantar por ela, né? É isso que ele está dizendo. Não te entretenhas com uma bailarina, para que não seja seduzido por suas artimanhas. Então, ele está falando, cuidado, né? Você tem que tomar cuidado nas coisas. Se você não é prudente, você cai, né? Não fites uma virgem, para não ser disponido com ela. Não te entregues às prostitutas, para não perderes o teu patrimônio. Não gires o teu olhar pelas ruas da cidade. E não vagueie por lugares desertos. Desvia o teu olho de uma mulher formosa. Não fites a beleza alheia. Muitos se perderam por causa da beleza de uma mulher. Por causa do amor que se inflama como fogo. Então, ele está falando, cuidado, né? Cuidado até com o olhar. Não ficar ali olhando demais, né? Porque, claro, se você fica olhando demais, começa também a imaginar a coisa, né? Então, tem que ser prudente nisso. Não te assentes nunca à mesa com uma mulher casada. Não banqueteis com ela tomando vinho, para que o teu coração não se incline para ela, e na sua paixão escorregues para a perdição. Então, cuidado, né? Tem que... Você quer ter um casamento feliz? Tem que tomar cuidado. Não existe casamento feliz se as duas partes não tomam cuidado também, né? Então, e assim por diante, né? Vamos agora para o governante. Capítulo 10. Um governante sábio educa o seu povo, e a autoridade de um homem inteligente é bem estabelecida. Qual governante do povo? Tais os seus ministros. Qual que governa a cidade? Tais os seus habitantes. Então, está falando. Um rei sem instrução arruinará seu povo. Uma cidade será construída graças à inteligência dos seus chefes. Então, é necessário escolher chefes inteligentes, né? Que os chefes sejam inteligentes, capazes, né? Não pode ser qualquer um. E não basta só ter boa intenção e ser boa pessoa. Tem que ser uma pessoa inteligente, capaz, que tenha boas soluções, né? Às vezes a gente vê assim, né? A gente vê, ah, tal, eu vou votar naquela pessoa porque ele é honesto, né? Veja bem, honesto é o mínimo, né? Todo mundo deve ser honesto, né? Isso não é motivo certo exatamente para votar naquela pessoa. Eu vou votar nela porque eu acho que ela tem soluções inteligentes, né? Porque ela tem boas propostas. Além de ser honesto, claro, né? Pô, é difícil de encontrar as duas coisas hoje. Mas assim, mas no fundo é isso, né? Os governantes, eles devem ter não só a honestidade. A honestidade é importante. Mas pode ser uma pessoa honesta que tem soluções ruins, né? Isso existe. Pode ser que a pessoa não é um ladrão. Mas ele tem uma solução que é ruim. Então, isso é necessário, né? Que quem governe seja uma pessoa inteligente, que tenha boas soluções, né? Além de ser honesto, claro, né? Isso é o mínimo do mínimo, né? Então, vote em mim porque eu sou honesto não é motivo, né? Vote em mim porque além de ser honesto eu tenho uma boa solução, né? Boas propostas, né? Aí sim, né? Essas propostas vão funcionar, né? E se o governante é ruim, o povo cai na desgraça, né? A gente vê isso toda hora, né? Então, a gente sabe disso. Nas mãos do Senhor está o governo do mundo. Ele suscita no tempo oportuno o homem que convém. Então, está nas mãos do Senhor. A gente deve rezar pelos nossos governantes, né? Porque eles estão nas mãos dele. E o Senhor suscita. Homem segundo o seu coração, se a gente pede. O sucesso de um homem está nas mãos do Senhor. É ele que dá ao escriba a sua glória. Então, mesmo um bom governante, e se ele é bom, é porque o Senhor que o fez bom, tá bom? O que mais aqui que a gente pode ver? Não guardes rancor de teu próximo por nenhuma injustiça e não faças nada no movimento de paixão. O orgulho é odioso tanto ao Senhor como aos homens e ambos têm horror da injustiça. Então, é isso, né? Não guardar rancor, não ser orgulhoso. Vamos ver o que mais aqui que a gente pode ver. Tem muitos conselhos, né? A gente tem que ir selecionando algumas coisas. Vamos ver sobre a humildade. Está no capítulo 10, está ainda... Vamos ver o que mais. Lá embaixo. Versículo 26. Capítulo 10. Não te julgues muito hábil para o teu trabalho, nem te glories no tempo de tua penúria. É melhor um homem que trabalha e tem tudo em abundância do que aquele que se gloria e carece de alimento. Então, ser sempre humilde. Filho, honra-te com modéstia e aprecia-te segundo o seu valor. Então, a humildade é reconhecer a verdade, né? Qual que é o seu verdadeiro valor? Quem justificará aquele que prejudica a si próprio? Quem estimará aquele que se menospreza? Então, também não vai ficar se menosprezando além da medida. Humildade é a verdade, né? Humildade é a verdade. O pobre é honrado por seu saber. E o rico por sua riqueza. Então, quer dizer, o pobre a gente admira quando ele é sábio, quando ele é bom, quando ele é competente, né? Quando ele é humilde. E, pelo contrário, o rico, as pessoas admiram porque ele tem um monte de coisas, né? E se o rico perde tudo? O que acontece? O que foi honrado na sua pobreza quanto não será na riqueza? Então, quer dizer, se a pessoa é honrada quando é pobre se ela for rica, mais ainda. E o que foi menosprezado na riqueza? Quanto não será na pobreza? Então, quer dizer, se a pessoa só é admirada por causa das suas riquezas então, se ela virar pobre, ela não vai ser, é nada. Então, não sobra nada. Vamos para o capítulo 15 Versículo 11 Não digas, é o Senhor que me fez pecar porque ele não faz aquilo que odeia Não digas, é ele que me faz errar porque ele não tem necessidade de um homem pecador Então, não é o Senhor que nos faz errar Quem nos tenta ao erro é o demônio Deus não quer O Senhor odeia toda espécie de abominação e nenhuma é amável para os que o temem Desde o princípio, ele criou o homem e o abandonou nas mãos de sua própria decisão Então, o homem é livre Ele decide, sua própria decisão Se quiseres, observarás os mandamentos A fidelidade está no fazer a sua vontade Ele colocou diante de ti o fogo e a água Para o que quiseres, estenderás a sua mão Diante dos homens está a vida e a morte Ser-te-ha dado o que te preferires O que preferires É grande, pois, a sabedoria do Senhor Ele é todo poderoso e vê tudo Seus olhos veem os que o temem Ele conhece todas as obras do homem Não ordenou a ninguém ser ímpio Nem deu a ninguém a licença de pecar Então, Deus não manda ninguém pecar e nem nos dá a licença de pecar Nós somos livres e a gente escolhe Ele está dizendo, o homem é livre Tem certas pessoas que acham que o homem não é livre Algumas certas filosofias Que acham que o homem é fruto da sua criação É fruto dos instintos Tem tudo isso Mas sempre existe a possibilidade de uma decisão livre Pelo menos para dizer Olha, eu não quero Eu recuso esses instintos ruins que eu tenho Essa raiva que eu tenho Eu recuso essa educação que eu tive que foi ruim E eu quero procurar uma melhor Então, o homem sempre tem a liberdade Vamos para Capítulo 24 Então, vamos pular aqui Nós vamos encontrar aqui Um discurso que parece ter inspirado O Prólogo de São João No capítulo 1 Quando ele fala que o verbo se fez carne No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E depois ele fala Que o verbo se fez carne E Habitou entre nós Na verdade ele fala literalmente Armou a sua tenda entre nós Armou a sua tenda entre nós Vamos ver aqui a sabedoria A sabedoria faz o seu próprio elogio Ela se exalta no meio do seu povo Na assembleia do altíssimo abre a boca Ela se exalta diante do poder Saí da boca do altíssimo Como a neblina cobria a terra Armei a minha tenda nas alturas E meu trono era uma coluna de nuvens Então Aqui a sabedoria personificada Parece uma pessoa Não é isso? Ela fala, está falando em primeira pessoa E ela fala que ela veio das nuvens Lá do altíssimo Ela veio da boca do Senhor Igual uma palavra A palavra sai da boca da pessoa E ela saiu da boca Armei a minha tenda nas alturas E meu trono era uma coluna de nuvens Só eu rodeei a abóbada celeste Eu percorri a profundeza dos abismos As ondas do mar, a terra inteira Reinei sobre todos os povos e nações Junto de todos estes procurei onde pousar E em qual herança pudesse habitar Então o criador de todas as coisas Deu-me uma ordem Aquele que me criou Armou a minha tenda e disse Instala-te em Jacó Em Israel terás a tua herança Então ele está falando Arma, instala-te no povo de Israel Então parece algo que está dizendo Olha, a palavra Saiu da boca do altíssimo E armou a sua tenda No povo de Israel Lá, né? Deus filho Jesus Cristo se encarnou lá Criou-me antes dos séculos Desde o princípio Então, quer dizer Desde o princípio existia E para sempre não deixarei de existir Parece Deus, né? Desde o princípio E não deixarei de existir Na tenda santa Em sua presença Oficiei deste modo Estabeleci-me em Sião E na cidade amada Encontrei repouso Meu poder está em Jerusalém Então ele está falando Na tenda santa Oficiei como um sacerdote Ele está dentro da tenda Como um sacerdote Cristo que é o sumo sacerdote Cresci como o cedo do Líbano Como o cipreste no Monte Hermon Cresci como a palmeira em Engade Como uma roseira em Jericó Como uma formosa oliveira na planície Cresci como um plátano Como a canela E o acanto aromático Exalei perfume Como a mirra escolhida Exalei bom odor Então, interessante São Paulo vai falar Que nós somos O bom odor de Cristo E até os santos Às vezes alguns morrem E eles morrem Em um odor de santidade Eles exalam um perfume Na hora que eles morrem Alguns deles Por exemplo, a Santa Bernadette A Santa Terezinha Esse odor Que é o bom odor de Cristo Claro, nós cristãos sabemos Claro que o autor aqui Não sabia nada disso Como o gálbano O onyx O estoraque E como o vapor Do incenso na tenda Então ele está falando Ele é como o cheiro de incenso A sabedoria Estendi os meus ramos Como o teribinto Meus ramos Ramos de glória E graça Eu como a videira Fiz germinar Graciosos sarmentos E minhas flores São frutos de glória E riqueza Quem diz Eu sou a videira E vós os ramos Jesus Jesus fala Eu sou a videira E vós os ramos Então São imagens que Jesus Parece pegar daqui Parece que ele leu Esse livro Porque a minha lembrança É mais doce que o mel Minha herança É mais doce que o favo de mel Os que me comem Terão ainda fome Os que me bebem Terão ainda sede Os que me obedecem Não se envergonhará Os que fazem As minhas obras Não pecarão Então É isso E Jesus fala Um pouquinho diferente No discurso eucarístico Dele lá do pão da vida Eu sou o pão da vida Quem come de mim Não terá mais fome Quem bebe de mim Não terá mais sede Parece uma certa tensão Com essas palavras aqui Quer dizer o seguinte O que o autor aqui quer dizer É que a sabedoria É infinita Você pode pegar a vontade E você sempre vai poder pegar Mais e mais e mais Comer e beber dela Mais e mais e mais Mas o Cristo Ele É a sabedoria infinita Ele é aquela Que realmente Sacia toda a fome Tá bom? Para o judeu Essa sabedoria É a lei de Deus Tá aqui adiante Tudo isso É o livro Da aliança do altíssimo A lei que Moisés Promulgou A herança Para as assembleias De Jacó Tá bom? Então Então a sabedoria Para o judeu É a lei Agora Para nós A sabedoria de Deus É além da lei É a palavra E a palavra Feito Carne Que habitou entre nós Que armou sua tenda em Jacó Então A sabedoria Para nós É mais do que só A lei De Deus É a palavra É a palavra Pessoa É a palavra Jesus Cristo É a palavra Que se fez carne Tá bom? Então como os judeus Leem essa passagem Na verdade eles nem tem Essa passagem Na bíblia deles Atualmente Tinham antigamente Mas não atualmente E Como nós lemos Certo? Então Vamos lá Então nós vimos aqui Sobre a sabedoria Um discurso profundo Sobre ela Vamos para Agora Terminar A gente Podia ter terminado aqui Mas eu vou ler um outro Porque aqui fala Interessante Esse aqui eu acho legal O final do livro Ele termina Elogiando Os homens famosos De Israel Os heróis de Israel Pessoas grandes Os profetas Teve um sacerdote Lá Simão Sumo sacerdote Então ele elogia Os antepassados famosos Mas antes disso Ele fala Aqui algumas coisas Então por exemplo Vamos para o capítulo 38 37 Versículo 27 Filho Durante a tua vida Prova teu temperamento Vê o que te é nocivo E não tu concedas Então ele está dizendo Olha Conhece seu próprio temperamento Vê o que faz bem E o que não faz bem Para o seu temperamento É importante ter esse Autoconhecimento Porque nem tudo Convém a todos Nem todos Se comprasem com tudo Então é interessante Tem coisas que são boas Para uns Mas não são boas Para outros São bons Para alguns temperamentos Mas não são bons Para outros temperamentos Não sejas ávidos Por causa dos seus serviços Porque o Senhor O criou Mas é do Altíssimo Que vem a cura Como um presente Que se recebe do rei A ciência do médico O faz trazer A foronte erguida Ele é admirado Pelos grandes Da terra O Senhor Criou os simplices O homem sensato Não os menospreza As águas Não foram adoçadas Com lenho Para mostrar assim Sua virtude Essa passagem É a passagem Lá do livro dos números Que Moisés Adoça água Com lenho Ele é quem Deu a ciência Aos homens Afim de que se gloriem Com suas obras Poderosas Por elas Ele criou E aliviou O farmacêutico Fez com eles Misturas E assim Suas obras Não tem fim Por ele A saúde se difunde Sobre a terra Filho Não te revoltes Na tua doença Mas reza ao Senhor E ele te curará Evita as faltas Conserva as mãos puras Purifica o coração De todo o pecado Oferece incenso A um memorial De flor de farinha E faze ricas oferendas Conforme as tuas posses Depois dá lugar Ao médico Porque o Senhor Também o criou Não afaste de ti Porque dele Tens necessidades A ocasião Em que a saúde Está em suas mãos Pois eles Também rezam Ao Senhor Para que eles Concedam o favor De um alívio E a cura Para salvar a tua vida O que peca Contra o seu Criador Que cai nas mãos Do médico Então Ele está falando o seguinte Ele está falando Olha Você ficou doente Reza o Senhor Pedindo a cura Mas também procura O médico As duas coisas Então não adianta Só ficar rezando Não o Senhor vai me curar Vai curar Mas pode ser Que ele queira Te curar Através de um médico Pode ser Que ele queira Usar da sabedoria Da ciência do médico Pode ser Que ele vai te curar Através de um milagre Não sei Mas nós temos que ser prudentes Deus criou o médico E ele é valorizado Então está aqui Então elogio do médico Gostei dessa Legal Então Vamos aqui para outros Profissões manuais Versículo 24 A sabedoria do escriba Se adquire em honras De lazer Aquele que está livre De afazeres Torna-se sábio Então é necessário Ter tempo para estudar Então para estudar Não vem do nada Você precisa ter Sentar com tempo Para estudar Como se tornará sábio O que maneja o ará Que guia bois E que não abandona O trabalho E cuja conversa Só sobre o gado Então quer dizer Se você só trabalha Com trabalhos manuais Não estuda É difícil Então é necessário Para quem quer ser Intelectual estudar O seu coração Está ocupado Com os sucos que traça E suas vigílias Com a forragem Das bezerras Igualmente Todo carpinteiro E construtor Qualquer que trabalhe Dia e noite Aqueles que fazem Os entalhos Os selos Sua tenacidade Está em variar O desenho Tem em mente Reproduzir o modelo E sua preocupação Está em concluir O trabalho Vamos para O versículo 31 Vamos ver aqui Continuando Igualmente o ferreiro Sentado A bigorna Inteiramente Entregue A trabalhar O ferro bruto A chama do fogo Cresce-lhe A carne Debate-se Ao calor Da forja O barulho Do martelo O ensurdece Seus olhos Estão fixos No modelo Do utensílio Aplica Seu coração E rematar O trabalho Suas vigílias Em trabalho Em trabalhá-lo Com perfeição Igualmente O oleiro Sentado Ao seu trabalho E que gira O torno Com os pés Dedica Total cuidado A sua obra Todos os seus gestos São contados Com o braço Amolda a argila Com os pés Acompele Aplica seu coração Em terminar O envernizamento E as suas vigílias Em limpar a fornalha Todos esses Depositam A confiança Em suas mãos E cada um É hábil Na sua profissão Sem eles Nenhuma cidade Será construída Não se poderia Nem instalar-se Nem viajar Mas eles não são Encontrados no conselho Do povo E na assembleia Não sobressaem Não se sentam Na cadeira do juiz E não meditam na lei Não brilham Nem pela cultura Nem pelo julgamento Nem se encontram Entre os criadores De máximas Mas asseguram Uma criação eterna E a sua oração Tem por objeto Os problemas Da sua profissão Então ele está falando aqui Das profissões diversas Claro que tem profissões Que se dedicam ao estudo E a lei E aí eles tem que se dedicar a isso E outras Cada um A sua profissão E eles Colaboram Com a criação Então colaboram Com a criação eterna Aqui tem já Explicitado Um Um germe Da vocação universal A santidade Pelo trabalho Cada um É necessário Na cidade Cada trabalho É necessário Para o cuidado Da criação Então é necessário Cada profissão Tem o seu papel E ajuda na cidade E também Ajuda Na obra de Deus Na criação A gente viu aqui Então é isso Vamos Terminar aqui Então hoje Tem muito mais coisas Que a gente poderia Ver sobre o livro Do Eclesiástico Mas ele é bem cumprido Então óbvio Não dá para a gente ler tudo Ele termina no capítulo 51 É A gente pode A gente pode terminar Com Com a oração Que está aqui no próprio livro Do Eclesiástico Tá bom? Está no capítulo 51 Tem um hino de ação de graças Então Antes de ler O capítulo 51 Do livro do Eclesiástico É Só olhando ali no finalzinho Olha que interessante Bem no finalzinho Nas últimas linhas No versículo 30 Fazei a vossa obra Antes do tempo fixado No dia fixado Ele vos dará a recompensa Assinatura Sabedoria de Jesus Filho de Sirac Tá escrito aí, né? Então você viu que estava Assinado O livro Certo? Vamos Então Colocar na presença de Deus No comecinho do capítulo 51 A gente vai fazer essa oração Já já Mas nós te louvamos Senhor Pela tua palavra Pelo teu discernimento Que o Senhor nos oferece Pelo teu espírito Pelos seus conselhos Que nos dão Sabedoria de vida Sabedoria Sobrenatural da fé Confiança em ti Perseverança nos combates Perseverança e paciência Humildade Para reconhecer A nossa pequenez E também para não se desanimar Diante dos nossos pecados Nos levantar Não se desesperar O Senhor nos dá humildade Para fugir da ocasião do pecado E humildade Para nos levantar de novo E não nos desesperar Nós te louvamos por isso Nós pedimos que o Senhor Nos ensine Nos abra os olhos Para a tua sabedoria Que o Senhor envie constantemente A tua sabedoria O Cristo A tua sabedoria encarnada Que fez a sua tenda em Israel Nos nossos corações também E nós vamos te dar graças também Com esta oração que está aqui No teu livro Eu te dou graças Ó Senhor Rei Senhor e Rei Louvo-te Deus meu e Salvador Eu rendo graças a teu nome Porque fosses para mim Um protetor E um sustentáculo E livraste meu corpo da ruína Do laço da má língua E dos lábios Que fabricam a mentira Na presença dos que me rodeiam Foste meu sustentáculo E me levraste no dia Segundo a tua abundância Da tua misericórdia E da glória do teu nome Das mordeduras Que estão prestes a me devorar Das mãos Que querem A minha vida Das inumeráveis provas Que sofri Do sufocamento Do fogo Que me rodeava Do meio De um fogo Que não acendi Das profundas entranhas Do Sheol Da língua impura Da palavra mentirosa Calúnia De uma língua injusta Junto ao rei Minha alma Esteve perto da morte Minha vida Desceu as portas Do Sheol Rodeava-me Por todos os lados Mas não havia Quem me ajudasse Procurei Para o socorro Dos homens E nada Então lembrei-me Da tua misericórdia Senhor E das tuas obras Desde toda a eternidade Sabendo que tu Livras Os que esperam em ti Que tu Os salvas Das mãos Dos teus inimigos E fiz subir Da terra Minha oração Pedi para ser Livre da morte Invoquei o Senhor Pai De meu Senhor Não me abandones No dia da aprovação No tempo dos orgulhosos Do abandono Eu louvarei O teu nome Continuamente E cantarei O meu agradecimento E minha oração Foi ouvida E tu me salvaste Da ruína Livraste-me No tempo mal Por isso Eu te dou graças Te louvo E bendirei O nome do Senhor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor Esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém E de paz O Senhor Os acompanhe